Fala galera, eu sou o Chico aqui que fala, e tudo dessa vez pra ouvir de vocês muito divertido de caça pokémon Essa série que vocês vão programar, e hoje eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no twitter e no instagram que é muito importante Eles vão estar pressionando aí na tela agora, e gente, tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100k de inscritos até dia 1 de março, eu pintarei meu cabelito só de vermelho, gente E olha só, hoje viemos aqui para fazer algumas coisas, algumas coisas muito legais, que no caso, bem, é uma surpresa, tá ligado? Vai ser uma coisa, porque eles estão em fase de treinamento pra batalhar contra o Chief Sim, é nosso amigo Chief, caso você não saiba quem é o Chief, basicamente ele é um líder de ginásio, que no caso também é meu amigo Que ficou tipo uns dias aqui comigo, tá ligado? E na verdade ele tava me testando pra gente tirar uma batalha e pra mim ganhar a última insignia Porque caso você também não saiba, né, caso é Pokémon, o nosso objetivo é conseguir todas as insignias e participar de uma coisa Mas, cadê minhas insignias? Calma aí, 1, 2, 3, 4, 5 Meu Deus do céu, calma, 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 era pra ter 7 ali Calma aí, vamos dar uma olhada, pera aí, gente Ou o Chief, ele pegou, que é uma opção muito grande, porque o Chief, ele é assim, vocês sabem, né, gente Eles pegam mesmo assim, porque ele é doido Não, aqui não tá Ai, meu Deus do céu Gente, eu não sei, eu não sei, se vocês lembram, se eu fiz alguma coisa desse tipo em vídeo Eu quero que vocês falem aí no comentário, porque eu não tô lembrando onde eu coloquei minhas insignias na realidade Eu não tô lembrando isso Mas, eu não sei Bem, beleza, era pra ter 7 insignias aqui E é o seguinte É... Quando a gente conseguisse todas as insignias A gente iria descobrir o que vai acontecer Porque, tipo assim, né, basicamente aí a gente poderia ter chance de virar um mestre Pokémon E aí eu acho, né, que o Chief sabe, já que ele é um líder de ginásio, né E nenhum líder de ginásio, eu até esqueci de perguntar pra eles, tá ligado, o que que vai acontecer Mas, tudo bem, olha só Primeiramente, vamos fazer o seguinte Vamos mostrar o desenho do cantinho dos inscritos Que, no caso, hoje, o inscrito se chama Pera, eu vou pegar aqui a plaquinha 1, 2, 3 e... Calma, calma, eu vou fazer aquele negócio que eu faço sempre Pá, 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 pá E... Josivaldo! É o nome dele Calma, é, Josivaldo Prontinho Josivaldo é o nome dele Calma, eu acho que eu escrevi certo, se eu não me engano Bem, eu acho que eu escrevi certo Tudo bem, olha só O desenho de hoje é do Josivaldo E ele fez um Dig Puff Eu acho que é Dig Puff Eu acho que é Dig Puff Eu não lembro, eu não tô tentando Lembrar o nome dele Mas eu acho que é Dig Puff É aquele Pokémon que é esse Pum, pá, 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 pá Canta a musiquinha, entendeu? E, caso você queira mandar o desenho aqui pro cantinho dos inscritos Você pode mandar Lá no meu Twitter Ou no meu Instagram Se for Twitter, eu quero que você me marque E se for no Instagram Que você pode mandar uma Você pode mandar uma direct pra mim Que é bem fácil Inclusive o inscrito de hoje, né Ele, acho que provavelmente Ele não tinha um Instagram E aí o irmão dele mandou pra ele, tá ligado? Então, só mandar, tá ligado? Não tem desculpa pra mandar um desenho, gente É só tirar a foto e mandar pra mim, tá ligado? Nem, não, não Nem precisa ser foto Pode ser, sei lá Se você sabe mexer em cinema 4D Você pode mandar uma wallpaper pra mim De Pokémon Ou se você... Mas se for a wallpaper de Pokémon Então, por favor, marca, tá ligado? E fala assim É para o caso de Pokémon Entendeu? Se for, entendeu? É porque é muito importante Pode ser também É... Um Pixel Art Um Minecraft Qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa de vocês E venha de coração Pra mim, eu estou feliz, tudo bem? Ok Primeiramente, vamos com nossos Pokémons Porque Hoje Eu acho que vai acontecer uma coisa Muito doida Entendeu? Então, ó Vamos fazer o seguinte, olha só Vem comigo Porque Eu vi que tem uma plaquinha aqui, tá ligado? Não, não Nem dei uma olhada Porque, né Eu não sei o que que era Mas tudo bem Quer ganhar de qualquer um Entre aqui E eu quero ganhar de qualquer um, né Eu quero ganhar do Tiff Eu quero ganhar de Do qualquer Qualquer treinador do mundo Entendeu? Eu quero ganhar deles Então Eu estou achando que tem alguma coisa ali Então é melhor a gente Se preparar antes da gente ir Olha só A gente tem o Greninja Que é um Pokémon Tipo água E tipo dark Temos aqui o Glucário Que é um tipo lutador E tipo metal Temos o Mewtwo Que ele é tipo psíquico E temos o Giratina Que ele é tipo dark E fantasma Se eu não me engano Calma Inclusive Vamos até dar uma olhada dele aqui Dark Não Ele é dragão E fantasma Ah tá Não sabia dessa Desculpa gente Temos aqui o Xernas Que é fada E temos o Darkrai Que ele é tipo dark Vocês falaram bastante Nos comentários Que era bom a gente trocar O Greninja Pelo Arceus Eu não sei se eu vou fazer isso Tá ligado gente? Se vocês acham que eu deva fazer isso Quero que vocês falem aí no comentário Porque Meio que eu não tenho certeza O que eu faço ainda Porque tipo assim Eu pensei bem E realmente Tá ligado O Darkrai Ele é um pokémon Tipo Tipo dark E o Greninja Também é tipo dark Só que aí Ia faltar um pokémon Tipo água no meu time Isso seria um problema Então Fala nos comentários Qual deve ser O time Para me derrotar O Tiff Amanhã Amanhã No caso do próximo episódio De caça pokémon Caso você não saiba Caça pokémon É postado dia sim Dia não Aqui no canal Às 13 horas Então Olha só Caso você não saiba Tem vídeo todos os dias Às 13 e às 5 Às 5 nem sempre Mas às 13 sempre tem Porque às 5 gente Geralmente é de TheCrafted Que é a nossa série Que vocês adoram Então É Nem sempre tem Porque às vezes Eu não tenho ideia Do que fazer lá Tá ligado Muito complicado Mas tudo bem Olha só Vamos pular por aqui E por enquanto Ficar com o Greninja Tá ligado Porque eu ainda não tenho A ideia do que fazer Vocês falam pra trocar Pelo Arceus Mas vamos ver Se vocês falam Outra coisa pra mim Mas o único pokémon Que eu tô disposto A trocar do meu time É o Greninja Ou trocar mais um Eu não sei É porque Os únicos que eu acho Que eu não quero trocar É o meu amigo Lucario Lucario Meu querido amigo Eu não posso trocá-lo E também Eu não quero trocar O Mewtwo E nem o Xernas Nem o Darkrai Tá ligado Pode ser o Giratina Ou o Greninja Eu não sei Vocês comentem aí Nos comentários Eu estou confuso Gente Eu vim lá do mundo normal Certo Certo Cheguei aqui Encontro o Papai Noel Certo Certo Tudo bem Olha só Da última vez que a gente veio No Nether Que eu me lembre A gente veio pra tentar pegar É... Viu pegar Pó de iluminação Eu não lembro Muito daquilo Tudo bem Glowstone Glowstone É E aí A gente veio aqui Pegou E eu nunca vi esse Papai Noel Na minha vida Ele tem uma placa Que tem escrito Ganhe de mim E ganhe um prêmio lendário Será que ele vai dar um Pokémon Pra mim? Gente Calma Eu ia ficar muito feliz Se você Eu não sei É Você que está vendo o título Provavelmente você já sabe Mas Você é o Papai Noel Você é um cara muito astuto Eu vou lutar contra você É... Tá pegando fogo aqui Tudo bem Olha só Vamos lutar contra o Papai Noel Então O Duro que o Papai Noel Deve ter que tipo? Tá ligado? Ele deve ter Pokémon Tipo de gelo Apesar de ele estar no Nether Isso não faz sentido Mas tudo bem Meu amigo Papai Noel Se você tem Pokémon de gelo Vou lutar contra você Agora Será tipo gelo? E eu vou tacar Tipo Ixi Eu não tenho o tipo fogo Que é o tipo Eu vou tacar Vou tacar o Sharnes Porque Já que eu não tenho mesmo Vou tacar o Sharnes De qualquer maneira Gente Gente do céu Calma aí Calma aí Tem o Charizard aqui Nível 100 E ele Ele tem uma coisa estranha Eu não sei Ele parece uma fusão Do Mewtwo Com o Charizard Ele é estranho Não sei Eu vou lutar contra ele Olha Ele não é tão forte assim Gente Ele não é tão poderoso assim Olha O Charizard Se eu não me engano Ele é dragão Ou ele não é dragão Eu não lembro Ele é fogo E talvez dragão Talvez Gente Eu não tenho certeza Vamos tacar É Aurora Bream nele Vamos ver o que dá Aurora Bream nele Deu nada E ele deu muito dano Nosso Pokémon É o Charizard O meu Charizard O meu Pokémon mais forte Foi derrotado hoje Tudo bem I drop up Mostra-se o ataque Pra ele rapaz O problema é que ele ataca Primeiro gente Ah beleza Beleza O Atchuriken Ataca bem mais rápido Eu acho Beleza Ele tem o Arcanine Nível 100 também Você tá brincando Com a minha cara Esse cara é muito forte Tá o Arcanine Eu vou usar Eu vou usar o meu Mewtwo De cara Vou usar o nosso Mewtwo Eu devia começar Com uma estratégia Eu sou muito burro Meu Deus do céu A gente começa assim Tá ligado Doido A primeira batalha É sempre pra tipo A gente ver Qual os Pokémons dele Vamos lá Mewtwo Y O meu Mewtwo Favoritão Olha só Tem um dano bruto nele Pensa esse track de novo Amigo Acaba com esse cara Meu Deus do céu Tem um horror aqui Tem um horror na minha frente Eu tô vendo um horror na minha frente Gente Ele é muito forte Nossa ele é muito forte Seu ataque Tomara que eu ataque primeiro Beleza Ataquei primeiro Meu Mewtwo foi embora Foi embora Mas eu fui embora Com orgulho Gente Então vamos lá Vamos tacar uma Giratina Porque eu não posso tacar O meu Lucario Porque o Lucario Ele é tipo luta E tipo luta na mão Contra pássaro Então tá Vamos lá Já dou force Acaba com ele De uma vez Beleza O próximo Pokémon É Camerupt Ele Eu não sei do que ele é Eu vou tacar Dragon Bird nele É Meu Deus do céu Gente Tá Lucario Lucario eu confio em você Meu amigo Ah Bonnie Rush É tipo terra Né Esse Pokémon parece Tipo terra Vou tacar forcepaw nele Calma 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 Close combat É Tive até tacado Close combat Desde o começo Os Pokémon dele Tudo nível 100 O que é isso Meu Deus do céu Gente Calma Você está lutando Contra A pessoa errada Soninho Soninho Papai Noel Você Papai Noel derrotou Meus Pokémon Gente Eu não acredito Eu perdi Papai Noel Eu perdi Papai Noel Porque o Papai Noel É o melhor treinador Que eu Eu não acredito Nisso Eu estou indo embora Desse lugar aqui Calma Calma Eu ainda quero Ganhar meu prêmio Eu estou entendendo Uma coisa Porque ele está falando Que se eu ganhar Entra aqui Se você quer derrotar Como é que é Entra aqui Se você quer ganhar De qualquer um Se eu quero Se eu quero ganhar De qualquer um É óbvio que eu quero Quem não quer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Beleza Vamos aqui Já que os Pokémons dele É tudo tipo água Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Calma E deixa eu ver uma coisa Como é que está O meu Kaiogre 87 Exatamente Ah Moleque Olha só Acho que podia trocar O nosso Lucaro também Porque o Lucaro Ele não está sendo tão útil Assim né gente Mas Por quem eu trocaria O tipo que foi mais útil Foi o Mewtwo E foi O Giratina Eu acho que os dois Foram os mais úteis Já que ele tem Aquele lá Que voa Não Pior que eu não posso Trocar o meu Giratina Eu ia trocar o Giratina Ou algum dos dois Mas só que é tudo nível 100 Tá ligado E foi trocar o nível 100 Para o nível 70 Não vale a pena Tá ligado Eu acho que vale a pena A gente ficar com esse daqui mesmo E lá lutar contra o Tram Esse cara Ele vai achar Que a gente vai voltar Com o Greninja normal Mas não A gente vai estar com o Pokémon Lendário Chamado Quer dizer Ele está ouvindo agora É Pokémon lendário Chamado Kaiogre É Oi meu amigo A gente voltou aqui Porque a gente Decidiu que a gente perdeu mesmo A gente errou Toma seu atalho Beleza Começamos assim mesmo Pronto Aí drop up Já toma já Caramba Meu Deus do céu Estou falando sem gente Estou falando sem Olha Não dá não Meu Kaiogre é muito forte gente Vai Eita nós Parece que eu não esperava Ah beleza Levou Tá Eu acho que o meu Kaiogre Já que ele não tem No ataque que recupera Provavelmente esse daqui É o último ataque dele Ele não tem o último ataque gente É Droga Tudo bem Lucario Essa aqui é a sua chance De brilhar meu amigo Eu ia dar Mega Evolução pra ele Só que eu vou dar pro Mewtwo Porque é mais forte né Olha aí Nem deu dano nele coitado Nossa mas o meu Meu Lucario Ele é um Pokémon rápido Não era pra ele Ficar assim não Ué eu não consigo Mega Evoluir Ah calma aí Eu consegui Ué eu vi o barulho de Pchum Pchum Olha lá Pessoa Strike Ah ele é tipo lutador Ele perde meu Pokémon Tá bom Pessoa Strike Vamos lá Eu ganhei um ovo da sorte Ovo da sorte mesmo O que que se Ah eu lembrei Esse ovo da sorte Ele é um ovo Que a gente tipo Tá ligado A gente meio que Duplica o XP que a gente ganha Tá ligado Vamos supor Se eu deixo ele Com o meu Sharnas E aí a gente ganha Um XP com o Sharnas O XP que a gente vai ganhar Vai ser duplicado Nossa Isso daqui realmente é bom Gente Não não É sério Isso daqui é bom Porque Se a gente A gente pode upar muito fácil O nosso Sharnas Com isso daqui Inclusive vamos tentar Até dar uma opada Ali aqui já Olha só Vamos ver Vamos tacar um Blast nele Vamos ver Só que a gente precisa ganhar Tinha uma ideia Eu vou trocar então Vai Vamos pegar o Giratina Aqui com o Giratina E dar um pau Nesse Nesse Sharnas E aí vocês vão ver Acho que Deve ganhar um XP Eu acho Quer dizer Um nível de XP Ou não Porque A gente vai dividir Com o Sharnas De Giratina Tá ligado Então Tô falando Olha Ele ganha muito XP Gente Caramba É muito poderoso Esse negócio aqui E os nossos pokémons Não Eles são muito fortes Gente Na real Ah E pra quem não sabe Tá ligado Acho que Umas pessoas vão perguntar Nos comentários Ah mas qual que vão ser Os pokémons do Tiff Eu não faço a mínima ideia Porque o Tiff Ele não quis falar pra mim Tá ligado Então Meio que a gente vai descobrir Isso Amanhã Ah eu tô aqui Iron Spear sem querer Fui burro agora Iron Spear É o pior ataque pra isso Beleza É Não é até melhor Ele ter matado Porque Aí eu troco por Sharnas E aí A gente acaba com ele Mooblast Pow Não acabou Não acredito Não acredito Mooblast Foi Olha Quase ganhou mais um nível de XP Meu Deus do céu Mas aqui ele não vai Ele não vai matar esse aqui Infelizmente não vai Mas nosso Darkrai Rapaz Nossa Darkrai Nossa Não quer fazer ninguém dormir mais Eu acho que ele tá tipo É antes de dormir agora Tô vendo isso Ah é rapaz Ô louco É papai Você é um cara muito forte Parabéns Eu acho que você é um cara muito forte Quem sabe depois eu venho aqui E ganho mais um ovo desse Da sorte Mas apesar que Só dá pra usar uma vez Tá ligado Porque Aí só tem Não na verdade não Agora que eu lembrei Dá pra usar várias vezes Agora que eu lembrei Porque se o nosso Pokémon Ele morre Aí dá pra usar no outro Eu não pensei nisso Eu acho que eu vou tentar Depois vir aqui Calma aí Eu queria só testar uma coisa Porque a gente tem outro terminador É Por aqui né E eu queria testar ele Porque é o seguinte Se por acaso A gente Nossa gente Depois que a gente saiu do Nether Até bugou aqui Tá ligado Meio que eu acabei Travando E eu acabei crachando Não sei como isso aconteceu Mas tudo bem né Tô dando uma bugada gente Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Depois que eu saí do Nether Depois que eu vi o Papai Noel Bugou tudo Eu não entendi Eu acho que o Papai Noel Ele é tão mágico Tá ligado Que não pode ser mostrado Eu tô achando que é isso Porque pelo amor de Deus Então Olha só Eu tô pensando E a gente colocar Esse ovo aqui E Se for tipo ter Um novo É Membro do time Tá ligado Vamos por assim Ah Vocês falam assim Ah Nitro Você tem que colocar O O Tiranitar Pra gente upar ele A gente usa esse ovo Eu acho que vai ser uma coisa bem útil Mas por enquanto A gente vai fazer o nosso Xernas Porque querendo ou não Ele é o Pokémon que Tem nível mais baixo No nosso time E eu não sei Então fala aí nos comentários Qual Pokémon Vocês acham que eu devo trocar Tá ligado No meu time Então é só vocês falarem Falar de bons por Ah Eu tenho o Greninja Tá ligado Hoje em dia Querendo ou não É o Greninja Um dos meu time Esse aqui é o Greninja E aí Se você falar no comentário Ah Nitro Troca o Greninja Pelo Heracross Vamos supor E aí Eu vou ver o comentário Assim Se tiver muito like Eu faço isso Tá ligado Porque tem que ser um Pokémon Que é bom Contra vários tipos Ou um Pokémon Que eu não tenho no meu time Porque vamos supor Que o Tiff Ele tem algum tipo de Pokémon Que nenhum dos meus Pokémon Caltera Isso daí vai ser uma coisa horrível Eu sei gente Vai ser uma coisa horrível Gente A gente tem uma Vigilina Aqui perto de casa Geralmente eu tenho que até A China procurar um negócio aqui Eu não acredito nisso Olha só Tem uns ataques aqui Eu não sei Se algum deles é útil Se for Vocês falam no comentário Porque de Xernas Eu não manjo nada Tudo bem Olha só Algum ataque pra esse daqui Pra ele Eu vou dar esse daqui Eu acho porque Tá ligado Eu não sei Eu acho que o Fenty Ataque ele não faz muita coisa Se o Dark Se o Dark esqueceu O Fenty E aprendeu O que que é ataque Beleza Beleza Isso daí é bom Isso daí é bom Eu gostei Tudo bem O meu Lucario Meu Lucario Deixa eu ver se tem algum ataque bom Metal Sound Kick Guard Sword Dance Fenty Counter Metal Clay Eu não sei Esse Metal Clay É um ataque bom Gente Porque tipo assim Eu sei que ele é um ataque Só que eu não tenho certeza Se ele é bom Porque o poder dele Não é tão forte Assim além do mais Ele tem 35 Tá ligado Não é que eu Tipo beijou Pelo negócio Mas sei lá É que ia ser bom O nosso Lucario Ele ter algum ataque É um ataque de metal De metal Porque metal É um tipo de ataque Muito bom E ele tá precisando disso Cadê? Ataque Nossa Mas eu falei Meu Deus do céu Em dois segundos O bicho já sumiu Já Pelo amor de Deus Não é gostando disso Tem um ataque chamado Parado aqui O nosso Ele sumiu Na mata aqui O cara é doido Eu queria levar ele pra casa Será que tem como? Não tem como De fazer ele andar Mas eu podia prender ele Prender dá Pera aí Vamos prender ele aqui Vou pegar madeira aqui Ou você fica parado Não vem se mexer não Porque se mexer Ó Aqui eu fico muito próximo Calma Aqui Eita Nós Calma aí Aqui 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 E aqui Pronto Agora você não sai daí E agora eu tenho O nosso Moby Relliner próprio Beleza moleque Agora a gente tem onde A gente trocar as coisas Who to play Role play Role play Não você quer Role play Beleza Shadow Shadow Sneak Extra Sensory Double Negócio Substitute É Essa daqui Acho que não tem nada de bom não Dark Ride Também não tem nada de bom E o Giratina Falta só o Giratina A gente vê Shadow Sneak Dragon Clay Dragon Clay é bom Calma A gente tem ataque dragão Ah tem Dragon Bridge Mas acho que eu vou trocar Pelo Dragon Clay mesmo Giratina É Se vocês souberem Algum ataque que é bom A gente ter pra nosso time Tá ligado Vocês falam no comentário Que é muito importante Tá bom Eu vou testar aqui O nosso Shernes Pra ele ver Se eu consigo deixar ele um nível bom Agora Vamos lá Vamos tacar aqui E usar o Bomb Blast direto Vai Se ele conseguir derrotar Ele errou o ataque Ai meu Deus do céu Não vale a pena Não gostei Calma Vamos colocar esse negócio aqui No nosso Dark Ride Então pra ele começar Já doido Já né Começar como Loucão Beleza Olha Aqui tem zero nele né Vamos tentar fazer ele dormir Beleza Ele tá dormindo Vamos tacar Nightmare nele Pra ele ter Pesadelos Você está com pesadelos Meu amigo Fique com pesadelos Porque eu sou O Dark Ride Você tá brincando Eu não consigo Nossa Todos eles perderam Calma Vamos então Vai meu filho O meu Greninja Ele nunca Não mentira O meu Greninja Ele vai perder Eu acho Mas tudo bem Vamos lá Greninja Eu sei que eu não confio Em você Greninja Mas faz eu quebrar Minha cara É Nenhum deles fizeram Quebrar minha cara Desculpa Tudo bem Vamos pegar aqui Meu Pokémon E tacar no chão E ir lá pro seu Pokémon curar E aí a gente volta aqui Faz isso Porque pelo amor de Deus Nossa Eu devia fazer isso Todo dia Entrar com meu Pokémon Porque pelo amor de Deus Demora muito Pra mim De lá até aqui É muito tempo Entendeu Andando Então é melhor A gente ir voando Com o nosso Pokémon Eu sou muito burro também Vou pegar aqui Colocar isso aqui E colocar pro Sharnas Né Sharnas Sharnas Eu tô pedindo pra você Meu amigo Ganha dele Pra testar Esse ovo Que duplica XP Se não me engano Duplica né Eu acho que é isso Que ele faz Tá Descendo 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 Beleza Estamos aqui Sharnas Beleza Se ele tiver mais Alguma função Você se fala Tá ligado Porque eu não tenho certeza Se é só isso que ele faz Pode ser que ele faz Mais coisa Assim Não sei Beleza Ele aguentou Dois ataques Gente Natural Power Eu não sei Ataque Ele faz Poderes da Natureza É Dependente Eu não vou querer não Não vou querer não Gente ele upou Ó se viu né Em um negócio ele já upou Já Que bom Um Blast Dura que ele não dura mais um Infelizmente Ai meu Deus do céu Esse daqui Eu vou atacar O meu 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 Mewtwo Pissar Strike Vai dar Pissar Strike Nele Pra eu empreender Eu quero um patrão Porque olha isso O Chernus Ele vai levar um Um couro Do meu Mewtwo Eu tenho certeza Porque acho que eu nunca Encontrei esse cara aqui Com o Mewtwo Y É É É Vai dar um couro sim Ele pode Ele pode perder vida Pode perder vida Mas vai dar um couro Deu um couro Quer ver Olha só Meu Deus Olha o tamanho do Mewtwo Com o parado do meu Você é doido Ixi Morreu Tudo bem Vamos tentar Se eu não me engano A gente usou Qual era mesmo Eu não sei se era o Darkrai Que a gente usou O que a gente usou Pra derrotar o Mewtwo Eu esqueci Eu não devia ter usado o Darkrai Eu não devia ter usado o Darkrai Agora que eu lembrei do Darkrai Ele não ia perder contra ele O Giratina O Giratina Acho que é ele Que a gente usava Vamos Nossa O Giratina é muito poderoso Giratina Ele é um cara Assim que você olha Você fala Esse aí eu respeito Beleza Patada dragão rapaz Levou a patada já Eu não gosto de usar Shadow Force Por que? Não faço a mínima ideia O Giratina é forte né gente Ele é um Pokémon Que eu não me arrependo Ai não Tô pegando toda hora O Pokémon errado gente Eu desisto Não calma Eu vou usar o meu Greninja Vai Greninja Confio em você meu amigo Idle Pump É porque eu usei O meu O meu Lucara Mas ele é tipo luta E esse Pokémon é tipo fantasma Entendeu? Então eu tenho uma desvantagem enorme Vai Beleza Perdi Fazer o que né gente Mas amanhã vai ser a batalha Contra o Tiff Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Like aproveitando Segue no Twitter E no Instagram que é muito importante Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.